Olá, boa tarde. Estamos de volta com as últimas informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar agora à tarde com a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan. A repórter Luana Karen, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Luana, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. A chefe da OMS está no Brasil para acompanhar as ações de combate ao Aedes aegypti e, principalmente, as iniciativas científicas para impedir o avanço do vírus zika no país. Após o encontro com a presidenta Dilma, Margareth Chan deve se reunir com ministros de diversas áreas envolvidas no combate ao vírus zika. Além de Brasília, a diretora-geral da OMS também deve visitar Recife. Pernambuco registra o maior número de casos de microcefalia relacionados ao zika vírus. São 182 confirmados e 1.203 em investigação. No início deste mês, a OMS declarou emergência em saúde pública de interesse internacional por causa do aumento de casos de infecção pelo zika em diversos países e de uma possível relação da doença com a microcefalia. E, Daniele, lembrando que desde a quinta-feira da semana passada, a notificação de casos suspeitos de zika aqui no Brasil é obrigatória. Dani. Luana, a presidenta Dilma também tem outro encontro esta tarde, mas com a vice-presidente da Argentina, não é mesmo? É isso mesmo, Daniele. É a primeira vez que a vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti, visita o Brasil após assumir o mandato em dezembro do ano passado, junto com o presidente Maurício Macri. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino das exportações argentinas e o principal fornecedor de produtos para o nosso vizinho. Em 2015, o intercâmbio entre os dois países atingiu mais de 23 bilhões de dólares. E o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e a vice-presidenta da Argentina, a Gabriela Miquetti, está previsto para as 5 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, desembarca hoje na China. Ele vai participar do encontro de ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais dos países do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta. Barbosa vai apresentar as reformas estruturais que integram a pauta de trabalho do governo brasileiro, entre elas, as mudanças nos regimes previdenciário e fiscal. As reuniões do G20 neste ano focam nas medidas para o crescimento econômico adotadas pelos países membros do grupo. Durante o encontro, os ministros também irão discutir o financiamento de projetos com baixa emissão de carbono e de projetos contra ações terroristas. Mais qualidade de som e imagem nos televisores. O sistema analógico usado atualmente nas transmissões de TV vai deixar de funcionar no Brasil em até dois anos. E os beneficiários do Bolsa Família vão receber de graça kits com conversores para ter o sinal digital de TV. Muita gente agendou hora e chegou cedo para retirar o conversor e a antena. Material necessário para receber o sinal digital nos televisores mais antigos, como os de tubo. O desligamento definitivo do sinal analógico no Brasil está previsto para 2018, mas vai acontecer antes em algumas regiões do país, como no Distrito Federal e no entorno, onde a previsão é para outubro deste ano. E essas famílias, que fazem parte do programa Bolsa Família, estão recebendo os aparelhos de graça. A dona de casa, Maria das Graças de Abreu, moradora de Lusiana, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, recebeu o equipamento e espera que a qualidade melhore no televisor da casa. É uma oportunidade que a gente vai ter de assistir televisão melhor em casa, porque aquele negócio de você estar sempre mudando a anteninha de lugar é muito chato. E eu estou feliz. A entrega dos kits com os conversores para o sinal digital de televisão começou a ser feita em janeiro deste ano a beneficiários do programa Bolsa Família de nove cidades da região metropolitana do Distrito Federal, como aqui no município goiano de Lusiana. Além da retirada dos aparelhos, as pessoas podem fazer um treinamento rápido sobre como instalar esses equipamentos, que trazem mais qualidade de som e de imagem aos televisores. Ele tem duas entradas. A primeira é a do carro branco, que está conectado junto com a antena, e a segunda é a do carro preto, que vai ser conectado junto com a televisão. Orientações que servem para a instalação e configuração do sistema. O que a senhora espera desse aparelho? Eu espero que seja melhor, né, porque a minha televisão só está pegando um canal só. A senhora acha que vai melhorar? Eu acho que vai. A televisão vai ficar melhor, sem cheira. Já foram entregues quase 27 mil kits, e segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é entregar 71 mil aos beneficiários do Bolsa Família no entorno do Distrito Federal. O órgão determinou a distribuição gratuita às 14 milhões de famílias que fazem parte do programa ao longo dos próximos três anos. A assistente de produção Luzinete, que já recebeu e instalou a antena e o conversor, garante, a qualidade melhorou muito. Agora que a TV digital, né, os meninos assistem os desenhos que eles querem, e com outra imagem, né, que antes era ruim, chuviscados, não assistia direito, agora é outra coisa. As famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família na região metropolitana do Distrito Federal devem agendar a retirada do kit pelo telefone 147 ou pela internet no site www.vocenatvdigital.com.br. Estas foram as últimas notícias do Executivo Federal. Voltamos às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, tvnbr, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho